com relação ao acordo entre Palmeiras e Real Arenas, o Palmeiras e W Torre. Vou começar falando sobre isso, porque muita gente ficou confusa. O que são essas sessões que o Palmeiras terá de propriedades? O que significa isso? São 67 milhões, mas pô, é dinheiro, não é dinheiro, vai cair na conta, vai ser por fixe, vai ser por cheque, como é que funciona essa parada toda? Então, explicando bonitinho o que é essa sessão de propriedades dentro do Allianz Parque. O acordo foi costurado, vale destacar que o Palmeiras foi à justiça e a justiça queria executar a dívida da W Torre com o Palmeiras em 160 milhões de reais, aproximadamente, esse valor. O porquê o valor foi fechado em 117 milhões e 100 mil reais? Porque o Palmeiras também tinha pendências com a W Torre. O Palmeiras também não cumpriu alguns requisitos. Então, por isso, diminuiu esse valor e vale destacar que, desde abril, a W Torre voltou a pagar a mensalidade para utilizar a superfície do Allianz Parque. Então, é um valor que pode ainda subir, são cerca de 2 milhões e 100 mil reais por mês que o Palmeiras recebe. Esse valor pode subir, dependendo desse novo acordo que foi fechado entre as partes, exploração de camarotes e tudo mais em dias de jogos e shows. Mas, enfim, como o Palmeiras também tinha pendências, então, o valor fechado mesmo na justiça, o que foi acordado 117 milhões e 100 mil reais. O Palmeiras recebeu, na própria quarta-feira, 50 milhões e 100 mil reais à vista. E aí, o que significa esses outros 67 milhões de reais em propriedades? O que isso quer dizer? O porquê o Palmeiras não pegou 117 milhões em cash, em dinheiro vivo, em PIX, em cheque? O Palmeiras, hoje, quando utiliza a sua casa, quando utiliza o Allianz Parque, como é um contrato de concessão, como a W Torre é a superficiária, ela que fez a reforma do Allianz Parque, o Palmeiras, para utilizar algumas salas dentro do Allianz Parque, tinha que pagar para a própria W Torre, o aluguel dessas salas. Uma dessas salas, a própria sala de troféus da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, existem vários locais que o Palmeiras explorava, que o Palmeiras tinha que pagar o aluguel para utilizar isso dentro do seu próprio estádio, porque, como é um acordo de concessão, como é um acordo de reforma, e a W Torre fez a reforma do Allianz Parque sem que o Palmeiras colocasse um centavo no bolso, então, eles precisavam recuperar esse dinheiro investido. Logo, o Palmeiras também tem que cumprir com algumas obrigações, por isso, tinha que arcar com despesas do aluguel de algumas dessas propriedades. O que significa, então, essa seção dessas propriedades que estão totalizando 67 milhões de reais? Ao invés do Palmeiras ter que pagar por um camarote, o camarote mirante está nesse pacote, ao invés do Palmeiras ter que pagar, vai, vou chutar um valor aqui, não chutar, vou exemplificar com o valor, o Palmeiras tinha que pagar 400 para usar, e aí o Palmeiras tinha de lucro 200. Então, agora o Palmeiras vai ter 600 de lucro, porque o Palmeiras não vai ter que gastar 400 para alugar. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, com relação ao tempo de contrato e os meses que tem cada ano, então, vamos colocar esse valor de 600, valor hipotético aqui, vezes 12, o Palmeiras tem 7.200. Desses 7.200, contrato de mais 20 anos, dá 144 mil. Nesse valor hipotético que eu estou falando, é óbvio que quando você escuta mil, óbvio que estamos falando em milhões. Então, o Palmeiras está recuperando esse valor de 67 milhões de reais e colocando um dinheiro a mais, ao invés do Palmeiras ter que se preocupar, pô, a gente precisa alugar esse espaço e aí vai ter que pagar para a W Torre um valor elevado. Não, o Palmeiras vai ser ali o operador e vai ficar com todo o recurso dessas áreas dentro do próprio Allianz Parque, ou seja, 67 milhões até o final do contrato com a W Torre, ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar, vai depender muito também de como o Palmeiras vai explorar essas áreas não só em dias de jogos, mas em dias de shows, em dias normais. Hoje, sexta-feira, se você for em algum espaço lá no Allianz Parque, alguém vai colocar dinheiro no bolso. Se você for comer lá no japonês, se for no Brasa, que o Abel não vai mais porque foram fazer matéria lá no Brasa, falando que ele gostava da carne lá, ele ficou puto e nunca mais foi. Então, é isso que significa. O Palmeiras, ele tem agora a operação e todo o valor arrecadado nessa operação de alguns espaços dentro do Allianz Parque e antes o Palmeiras, por esse contrato com a W Torre, tinha que alugar. Além, é claro, né, Fida, essa ótima notícia de você também conseguir finalmente utilizar aquele bendito espaço azul que ninguém sabia para que servia, agora vai servir para colocar mais mil torcedores do Palmeiras em jogos dentro do Allianz Parque, é claro, quando não tiver o palco montado, porque quando tiver alguma estrutura de palco aí não tem o que fazer, não será comercializado. Mas existe uma possibilidade, isso ainda não está confirmado, é apenas, por enquanto, uma possibilidade que está sendo estudada de já no jogo contra o Fortaleza, dia 26, o Palmeiras conseguir a liberação para utilizar esse espaço, que também vai passar por autorização da própria polícia, né, porque é uma área que fica mais próxima do campo e ela é vazada. A arquibancada ali, ela não tem um fechamento lateral, não é que nem as arquibancadas tradicionais que todo mundo conhece do Allianz, que ela é cercada por vidro e não tem como, teoricamente, você pular para dentro do campo. Então, isso também vai ter que ser pensado, conversado com as autoridades, mas o Palmeiras vai tentar para o dia 26 já ter à sua disposição esse novo setor para comercializar mais mil ingressos dentro do Allianz Parque, um jogo muito importante contra o Fortaleza, que também está na disputa do título do Campeonato Brasileiro. E aí, é algo que é muito interessante, né, porque você vai colocar mais mil ingressos no bolso, em questão de arrecadação. Então, para o Palmeiras, foi uma ótima notícia esse acordo com a WT Real Arena, mas lembrando, né, desde 2014, a Arena está construída e desde 2010, tem briga de Palmeiras e WT, né, desde o começo, antes de chegar o primeiro trator para derrubar as antigas arquibancadas do Palestra Itália, antes do primeiro conselheiro se jogar na frente de um trator, isso realmente aconteceu, né, o cara se jogou na frente de um trator para não derrubar a arquibancada do Allianz Parque, porque ele estava se importando com a sauna que ele usava. Então, desde antes, do início das obras, tinha muita briga e, felizmente, e aí a gente volta a repetir, né, muito graças ao Cristiano Coiner, que é o CEO do Palmeiras, ao Márcio Martim, que é do Departamento Jurídico, o Paulo Bozzi também teve participação, né, e pelo lado da Real Arenas, da WTorre, o Marcelo Frazão, que foi contratado pela construtora exatamente esse ano para resolver esse abacaxi, né, lembrando que ano passado o Palmeiras entrou com a ação na justiça por apropriação indébita, ou seja, acusando a WTorre de roubar dinheiro do Palmeiras, então teve muita briga, pô, o que aconteceu com o Gramado lá foi inacreditável, as duas partes tinham culpa no cartório, porque ficaram nessa briguinha, e, felizmente, tudo resolvido, e o Palmeiras com o dinheiro no bolso. Espetacular, né, espetacular a resolução desse problema, é quase um casamento durante uma obra, né, sobre a briga que não para mais, mas agora, enfim, parece que caminha, parece não, né, caminhou para o lado positivo, Palmeiras recebe o que precisava receber, esse setor no Aliança Parque também faz total diferença, até para, são mil ingressos, né, destinados àquela área ali, em média, então, pô, você consegue fazer um setor, óbvio, não é o ideal, mas você consegue fazer um setor popular ali, setor popular podia ser maior, mas, enfim, mil cabeças, pelo menos, já atende um pessoal que não é acostumado a ir para o Aliança Parque, enfim, acho uma baita vitória do Palmeiras, mais um baita sucesso dessa gestão também, enfim, parabenizar também a Leila Pereira, porque quando é para criticar, a gente critica, quando tem que dar, quando tem que elogiar, tem que elogiar também, então, baita trabalho para conseguir estabelecer isso, a Vaneide Passarini está perguntando se há possibilidade para o Aliança Parque chegar a 60 mil torcedores, acho que não tem nem espaço para crescer isso, não tem como você subir? Teria que ser uma obra uma obra para desmontar o setor do Aliança Parque e reconstruir numa dinâmica que coubesse esse aumento, mas não, nesse momento não, para colocar 60 mil, você teria que fazer uma conta de uma engenharia, e aí poderia ser algo parecido até, óbvio, guardado às devidas proporções com a reforma do Santiago Bernabéu, porque ele aumentou de capacidade, ele foi totalmente modificado, mas seguiu exatamente na mesma área, então talvez para fazer esse crescimento você teria que desmontar o Gol Sul, e aí você montava primeiro o Gol Sul, depois você desmontava uma área central, ia fazer essa área central, ia desmontando pedaço por pedaço até completar e tudo, mas nesse momento isso não é pensado ainda não. E acho que, sinceramente, colocar, lotar o estádio tem sido difícil, na verdade é essa, lotar o estádio tem sido difícil, quando o time vai para o jogo decisivo, beleza, a gente vê sempre uma mobilização gigantesca, agora quando começa a dar aquela quedinha de rendimento, a gente já começa a ver também 30, 28, 34, se fosse um estádio que batesse 40 mil todo jogo, você fala, pô, é 40 mil e ainda tem mais 10 que tentaram pegar e não conseguiram, aí eu vejo motivo para você pensar nisso, mas enquanto não tem essa mobilização geral assim, nem o Morumbi, quando eu ia para o Morumbi a gente não bateu 60, chegou acho que 55, 50, uma coisa assim, é que o São Paulo também não deixa 100% dos interesses para acontecer o que aconteceu na Arena da Baixada, inclusive vai ter o recorde do estádio, o Paraná tem o recorde do... o São Paulo não tem o recorde do próprio estádio, quem tem o recorde do estádio do São Paulo é o Corinthians, né? É. Então, assim, é uma questão de também de, acho que não é uma necessidade, ainda menos ficar sem o estádio, pô, já é difícil ter o estádio com ele pronto, imagina se você colocar uma reforma nele de novo, aí, taca para barulhinho. Reforma provavelmente só quando acabar o contrato com a W Torre, Exatamente. Não. Se não a W Torre vai para a porra, fazer um showzinho para pagar isso aqui. Tem essa ainda, né? Tem gente que reclama dessa situação, mas a gente não tirou um real do bolso para reformar o estádio, não criou uma dívida estratosférica, só tem esse problema aí. Tirar um real do seu bolso também, é diferente. Exatamente. da Itaquera que tiraram do seu, do meu, do nosso. Do nosso. E ninguém paga aquela porra.